Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Larissa Silva, sou artesã e especialista em laço de cabelo há mais de 12 anos. E hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa lindeza aqui, tá? É um lacinho muito fofo. Então, eu vi ele no canal de uma menina estrangeira e vi aqui também no canal de outra menina. Se eu não me engano, foi a Tati Lima, com essa base aqui, super linda. E eu resolvi trazer aqui para vocês o passo a passo. Esse laço aqui, eu já tenho ele aí no canal, mas é diferente, tá? Então, eu resolvi fazer desse jeitinho aqui. O que eu fiz, ele é um pouco diferente. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês, nessa versão, para vocês verem como ele fica lindo, tá? E é um laço muito fácil de fazer, que qualquer iniciante pode estar fazendo ele, tá certo? Então, vamos lá aos materiais, é o passo a passo. Mas antes de falar os materiais para vocês, meninas, iniciar o passo a passo, eu peço que se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você está podendo ser avisado, você está sendo avisado e está podendo conferir as novidades, tá bom? E também, o meu curso de laço de cabelo está na promoção, dia das mães, tá, meninas? Está com 15% de desconto, tá? Até o dia 10 de maio. Então, quer dar um presente para sua mãe? Dê o meu curso, tá? O meu curso, ele é para quem está iniciando, para quem já está no mundo dos laços também, tá? Aperfeiçoar suas técnicas. É um curso que eu preparei com muito carinho e muito amor para vocês, tá? Então, por que não dar um curso à sua mãe? Assim, nesse momento de crise que nós estamos passando, sua mãe alcançar a independência financeira, né? Sua mãe vai conseguir alcançar a independência financeira no mundo dos laços com o meu curso, tá? Lá eu ensino a calcular preço, passo a passo de laços que são vendáveis, tá? É tudo, foi preparado com muito carinho e muito amor para você, tá bom? Então, adquira o meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o primeiro link, tá certo? Então, vamos lá agora aos materiais e ao passo a passo. A gente vai precisar de quatro pedaços de fita de gorgurão número 9, de 36 centímetros. Ó, 36, tá? É a número 9, a de 38 milímetros. Tá? De 38 milímetros. 36 centímetros. Um de para base, tá? 45 centímetros, tá? Um de 12 centímetros eu coloquei para a ponta. Um bico de pato de 6,5. Ó, de 6,5. Eu vou usar esse coração aqui como aplique, tá? De acrílico. Fita número 2 para o acabamento, tá? Para dar o acabamento. Tesoura de arremate. Apliquezinhos de coração de biscuit ou emborrachados. Cola, lantejoula, que eu uso para pregar os confeitos, tá? Ó, um palito pega-estrasse. Pistola, tá? Pistola de cola quente. Tesoura de arremate. Isqueiro, linha e agulha. E vamos lá. Vou iniciar aqui fazendo rapidinho esse... Ó. Pegar aqui a cola líquida de silicone. Pegar aqui a cola líquida de silicone. Pego aqui assim, ó. Esse pedacinho aqui é para ir para a ponta, tá? Eu vou pegar aqui o meu gabarito de 11 centímetros, ó. Que eu mesma fiz com um pedaço de papel para aná. Ó, é 11 centímetros, tá? Aí, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou passar aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 4 centímetros, ó. Tá vendo? Na ponta. Dobro aqui. Coloco o bico de pato. Aqui também. Deixa eu ver quantos centímetros ficou aqui. Para a gente ajustar. 6. Então, aqui. Mais um pouquinho. Aqui. A gente vem e coloca aqui o outro bico de pato. E agora, a gente vai alinhavar aqui por trás. Eu vou pegar assim, ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Gente, se tiver algum barulho, algum latido aí, é porque minha filha pegou mais uma cadelinha, tá? Adotou uma cadelinha e agora ela tá fazendo a festa aqui. Muito barulho. Já tô pra enlouquecer, gente. Aqui já tem uma mel. E ela... Adquiriu mais uma. Olha. Aí, ele vai ficar aqui. Aí, eu finalizo a ponta depois, tá? Aí, agora aqui, a gente vai pegar, marcar o meio. Então, vou marcar aqui o meio. Vou alfinetar aqui o meio, tá? Aí, aqui, não tá alfinetado? Eu vou pegar, levar essa ponta pra cá, ó. Gente, ó, alfinete, tá? Aí, aqui eu venho, ó. Coloco outro alfinete. Faço o mesmo na outra ponta aqui, ó. Trago aqui pra cá. Marco. Alfineto, ó. E vai ficar assim. Aí, aqui, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar e vou trazer esse alfinete pra cá, ó. E vai ficar assim. Aí, aqui, eu vou botar aqui, ó, em cima. Um bico de pato, ó. Vou pegar aqui o alfinete, ó. Montar aqui os três. Vou pegar esse aqui. E vou trazer pra cá. Vou colocar aqui o bico de pato. Pego esse aqui. Ó, dobro aqui. Trago pra cá também. Vai ficar assim. Aí, eu coloco aqui outro bico de pato pra segurar. Vou tirar esses alfinetes que não tem mais necessidade deles, tá? Aqui, eu pego essa ponta, ó. Eu pego essa ponta, trago pra cá, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Eita, Ivana, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? Então, meninas, a gente já trouxe a pontinha pra cá. Aí, vamos pegar essa pontinha aqui, ó, e trazer pra cá também. Ó, aí fica as duas aqui assim. Aí, eu vou pegar aqui, ó, e vou segurar todas com o... Prendedor de cabelo aqui, com o bico de papo. Aí, aqui... Ó, eu venho... Corto aqui essa rebarba aqui atrás. Tá? E... Selo. Tô direitinho. Aí, eu vou pegar aqui minha agulha e vou alinhavar. Eu vou dar oito pontos, tá? Ó, oito eu pego aqui, ó. Um. Um eu pego aqui, ó. Tá vendo? Um, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, tá? Tiro aqui os bicos de pato. Desculpa, meninas. A agulha não tava amarrada. Peraí. Aí, meninas, ó. Vai ficar assim. Quando a gente franziu. Porque naquela hora eu franzi. E não tava dado o nó na linha. E aí, soltou, mas... Ó. Vai ficar assim. Eu corto aqui a linha. Né? Depois que eu arremato. E aí, aqui, ó. Eu só faço a junta assim, ó. Aí, vai ficar assim. Eu vou fazer a outra parte pra adiantar o vídeo e volto, tá? Aí, tá aqui as duas feitas, ó, meninas. Aí, aqui, agora, eu só vou... Juntar, tá? Ó, eu vou juntar aqui. Juntar. Deixa eu soprar aqui um pouquinho. Que é pra a cola esfriar rápido, tá? Aí, aqui, eu vou pegar a minha basezinha aqui, ó. Colocar aqui um... Um pouquinho de cola quente. E colocar ela em cima. Segurar aqui mais um pouquinho. Agora, aqui, eu vou virar. Pegar aqui meu bico de pato, ó. Segurar aqui. Aí, pega aqui a minha fitinha número 2. Coloca aqui uma gotinha de... Cola quente. Vou dar aqui o acabamento. Tem problema se ficar... Como tá aqui aparecendo um pouquinho... Porque eu vou... Colocar o aplique em cima, tá? Aqui eu vou cortar. Selar. Ó, vou ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui, abrir. Pegar aqui agora. Coloca aqui a cola quente. Ó. Passo aqui, ó. Tá vendo? Pego a minha cola. Pego a meu bonde 2. Pra colocar aqui o aplique. Aqui uma gotinha, ó. Essa cola é ótima. Ela é super rápida, tá? Eu nunca tinha usado ela. Mas, desde a primeira vez que eu usei, eu gostei muito dela. Aí, aqui, você vai fazer o corte do jeito que você quiser. Tá? Eu tenho um vídeo aí, você pode... Se você tiver o finalizador de ponta, tá? Você pode tá usando. Mas, é porque eu tô com pressa. Não vou. Não vou. Porque eu tenho que ligar o ferro de solda e tal. Aí, eu vou fazer aqui na tesoura mesmo. Ó. Ó. Aí, vai ficar assim. Aí, aqui na ponta, se você quiser colocar alguns confetzinhos, você pode colocar. Não vou colocar, mas fica a critério de vocês, tá? Eu mostrei, mas não vou colocar. Esse aqui, eu coloquei, ó. Alguns, tá bom? Eu coloquei alguns. Nesse aqui, eu não coloquei. Mas, aí, fica a seu critério. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.